Hum, oi gente. O ator Stênio Garcia, de 91 anos, foi internado devido a um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue neste sábado primeiro. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do artista. Recentemente, Stênio Garcia se tornou notícia em todo o país depois que participou do programa Fofocalizando do SBT, onde fez uma harmonização facial que chamou a atenção pela idade dele, 91 anos de idade. Segundo médicos ouvidos pelo bloco social, infecções desse tipo são geradas por reação do organismo a uma infecção inicial gerada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. O sistema imunológico tenta impedir que o problema se espalhe, mas o corpo tem uma resposta bem inflamatória. Stênio segue internado numa UTI no Rio de Janeiro, respirando sem a ajuda de aparelhos, mas ainda, segundo sua assessoria, sentindo fortes dores pelo corpo. Deixe a sua mensagem no bloco social.